Hello class, hello terceiro ano, good morning 301, good afternoon 302 E aí meus amores, como foi essa semana que vocês tiveram de descanso? Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, fizeram as sondagens E nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre Então, hoje nós iremos ver um vocabulário que vocês já conhecem Que é sobre a family A tia colocou aqui nessa nossa primeira imagem I love my family Então, eu tenho esta imagem onde eu tenho várias pessoas que fazem parte da family Onde nós iremos conhecer cada um deles, ok? Então, vamos iniciar esse novo conteúdo com a tia, ok? Let's go! Então, nós temos aqui esta family Que a tia gostaria de falar com vocês Que as families, elas podem ser big ou small Essa family aí, eu tenho uma big family Ou seja, eu tenho uma família grande Com várias pessoas Nesta family Podemos ver aí, ó Temos baby Temos brother, sister A mother, o father Então, eles têm várias children Children são crianças Então, esta family, ela é considerada big Já esta segunda family, ela é small Small é pequena Small é pequena Ou seja, nessa daqui eu tenho O father, a mother e o son Que nós vamos ver como brother, ok? Mas son é o filho Então, aqui eu tenho uma small family E aí, a sua family Is big or small? É grande ou pequena? Vou deixar essa perguntinha aí pra vocês Tá bom? Nós vamos ver agora Cada membro, né? Cada pessoa que faz parte da family Eu tenho aqui o father O father, ele está ali com o son dele, né? Que está brincando na barba dele Então, aqui eu tenho o father Agora, eu tenho a mother A doro, que é a filha Está dando flowers para a mother Então, aqui eu tenho a mother, ok? E ao lado dela, eu tenho a doro Que é a filha Agora, eu tenho aqui o brother E a sister Então, eu tenho brother and sister, ok? Agora, eu tenho aqui a grandmada Lembra? A grandmada é a vovó, né? A avó Grandmada Com esse sorrisinho aí Bem delicado A grandmada Tenho agora o grandfada Bem com sorrisão aí também, né? O grandfada animado Que é o avô, ok? Temos agora o uncle Temos duas pessoas aí Two people Eu tenho esse mais velho E tenho o boy aí mais novo Uncle é o tio, tá? Ele está brincando ali, né? Jogando um videogame O uncle é o tio E aqui eu tenho out Que é a tia Brincando ali com a children Com a child, perdão Que é a criança Então, uncle O tio Out A tia E aqui Para estar finalizando Meu amor Eu tenho Eu tenho Cozins Cozins são os primos Ou primas, tá? Eu uso cozing Tanto para primo Como para prima Então, essas foram as pessoas Então, essas foram as pessoas As people Da family Que a tia quis apresentar Para vocês Para estarmos recordando A family E vocês irão fazer a atividade Das páginas 32 e 33 Lá do nosso livro Ok? A tia estava morrendo de saudade Kisses Kisses Para vocês Bye, bye Cléus Tchau Tchau Tchau